Olá, boa tarde. Estamos de volta com informações sobre a visita do presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Brasil. Já temos imagens aí do Palácio Itamaraty, onde será oferecido um almoço ao presidente argentino e sua comitiva. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o colega, argentino. Na parte da manhã, os dois presidentes tiveram uma reunião bilateral e agora, nessa segunda parte dessa visita oficial, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, recebe o presidente argentino para um almoço que será oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores. Estamos com imagens ao vivo do Palácio Itamaraty. Podemos ver aí o presidente Jair Bolsonaro em conversa com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que participa desta reunião, participou desta reunião bilateral. Foram feitos alguns acordos entre os dois países. E agora, nesta segunda parte, nós teremos aí, vemos já o veículo oficial em que chega o presidente argentino, Maurício Macri, que será recebido, portanto, na entrada do Palácio Itamaraty, a sede da diplomacia brasileira. São imagens ao vivo da TV NBR, nesta cobertura da visita oficial do presidente argentino ao Brasil. É o primeiro chefe de Estado a visitar o Brasil logo após a posse do presidente Jair Bolsonaro. Brasil e Argentina têm uma extensa cooperação comercial e são também parceiros na diplomacia da região. Brasil e Argentina são sócios fundadores do Mercosul e fazem parte também do G20, que é um grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Ao vivo, portanto, aqui na NBR, imagens da chegada do presidente Maurício Macri ao Palácio Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores. Ele vai ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, que oferece um almoço em homenagem ao colega argentino. Neste momento, os dois chefes de Estado estão posando para a foto oficial deste encontro no Ministério das Relações Exteriores, Palácio Itamaraty, aqui em Brasília. Imagens ao vivo que você acompanha pela TV NBR. Você está acompanhando ao vivo, direto do Palácio Itamaraty, em Brasília, a recepção oferecida ao presidente da Argentina, que está em visita oficial ao Brasil. Maurício Macri se reuniu com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro na parte da manhã, numa reunião bilateral em que trataram de assuntos de interesse dos dois países. Logo após esta reunião, os dois chefes de Estado fizeram declaração à imprensa e, neste momento, cumprindo o protocolo das visitas oficiais, o governo brasileiro oferece um almoço em homenagem ao chefe de Estado em visita ao país, bem como à sua comitiva. O presidente Jair Bolsonaro caminha, portanto, ao lado do presidente Maurício Macri para o segundo andar, o mezanino, o do Palácio Itamaraty, onde será servido este almoço, em homenagem ao presidente argentino, primeiro chefe de Estado a visitar o governo brasileiro, após a posse do presidente Jair Bolsonaro. E vamos saber um pouco mais aí dessa relação entre Brasil e Argentina, parceiros históricos, com uma agenda de cooperação que envolve diferentes áreas como economia e política. Esses laços vão ser reforçados com esta visita do presidente da Argentina ao Brasil. É a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro visita o Brasil, logo após a posse do presidente Jair Bolsonaro. Brasil e Argentina, rivais no futebol. Mas muito próximos em outras áreas. O setor automotivo é um exemplo. As linhas de produção entre os dois países são complementares. Só para ter uma ideia, 70% dos veículos produzidos no Brasil são exportados para a Argentina. E nessa pauta comercial, as trocas são diversificadas. Diversidade que é impulsionada por números. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, depois de China e Estados Unidos. Em 2018, este comércio movimentou mais de 26 bilhões de dólares, com saldo positivo de quase 4 bilhões de dólares para o Brasil. As vendas brasileiras também incluem calçados, papel, minérios e soja. E as importações da Argentina abrangem ainda plásticos, derivados de petróleo, trigo e vinho. Se o comércio vai bem, a história aproxima cada vez mais as duas nações no campo político. Vizinhos na América do Sul, Brasil e Argentina são sócios fundadores do Mercosul, além de fazerem parte do G20, grupo das maiores economias do mundo. Em 2017, por exemplo, a economia portenha movimentou mais de 637 bilhões de dólares. E em 2018, viu a população crescer a uma taxa de quase 1% ao ano, ultrapassando 44 milhões e meio de habitantes. Parceria que ganha novo impulso com a visita do presidente argentino ao Brasil. Maurício Macri é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a fazer uma visita oficial ao país depois da posse do presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos agora ao vivo ao Palácio Itamaraty, onde será realizado neste momento o brinde entre os dois presidentes. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente da Argentina, Maurício Macri, em visita oficial ao Brasil. Senhoras e senhores, roga-se a todos que ocupem seus lugares. Você acompanha pela TV NBR a transmissão da visita do presidente argentino ao Brasil. Maurício Macri foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Os dois tiveram uma reunião de trabalho na parte da manhã e agora estão no Palácio Itamaraty, na sede do Ministério das Relações Exteriores, para um almoço que será oferecido pelo governo brasileiro ao presidente da Argentina e sua comitiva. Jair Bolsonaro, presidente da República. Excelentíssimo senhor Maurício Macri, presidente da Argentina, senhor vice-presidente da República Hamilton Mourão, meu contemporâneo de Academia Militar das Aguas Negras, senhor presidente José Sarney, empresário do presidente Fernando Collor de Mello, senhoras e senhores ministros de Estado, parlamentares e integrantes das delegações da Argentina e do Brasil, senhoras e senhores e integrantes do corpo diplomático acreditado junto ao meu governo, senhoras e senhores, é uma honra para o Brasil receber essa visita do presidente Maurício Macri. Quero, mais uma vez, agora, de público, dar à vossa excelência e à sua expressiva delegação nossas mais calorosas boas-vindas. A presença do presidente da Argentina em nosso país é sempre uma ocasião muito especial. O fato de que essa presença coincida com esses dias iniciais do nosso governo, na verdade, o presidente Macri é o primeiro dignatário a visitar-nos desde a posse, faz com que valorizemos ainda mais esse momento. Estou seguro, senhor presidente, de que começamos a escrever hoje um novo capítulo na história das relações entre Brasil e Argentina, um capítulo de amizade e cooperação renovadas entre nossos países para o benefício de nossos povos. Seu governo tem agido sob sua liderança de forma decidida para modernizar o Estado argentino, promover maior integração ao mundo e assegurar mais prosperidade ao povo argentino. Pois, também no Brasil, estamos decididos a levar adiante reformas econômicas de envergadura que solte as amarras do nosso crescimento e gere emprego e renda para os brasileiros. Buscamos aqui um Estado eficiente e um setor privado pujante. Buscamos ambiente que favoreça o empreendedor e abertura cada vez maior. Percebo ainda, ao unir o Brasil e a Argentina, a firme determinação em dar combate ao crime organizado. Esse é um mal que angustia as famílias brasileiras, que há muito não toleram os níveis de violência a que o país chegou. Esta sua visita, senhor presidente, já permitiu a nossos governos tratar do aprofundamento da cooperação entre nossos países contra o crime. O Brasil será sempre um firme aliado de vossa excelência nessa luta. Como será um firme aliado também na construção de uma região mais integrada, de mais desenvolvimento e de mais oportunidades. Estamos confiantes na modernização do Mercosul, tanto em seu aperfeiçoamento interno, como na expansão de suas relações com o mundo. O dinamismo das relações entre o Brasil e a Argentina não vem apenas da proximidade geográfica e de nossos interesses compartilhados. Sem a identidade de valores entre nossas sociedades, nunca teríamos avançado tanto em nossa parceria. É em nome dessa identidade que temos defendido e continuaremos a defender a democracia e nossa região. Senhoras e senhores, como disse, marcamos hoje, com a visita do presidente Macri, um novo capítulo nas relações entre o Brasil e a Argentina. Para celebrar, quero propor um brinde à felicidade do presidente Macri, ao bem-estar do povo argentino e à profunda amizade entre a nossa gente. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Ao Brasil e à Argentina. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Maurício Macri, presidente da República, da República Argentina. Querido presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, presidentes, autoridades do Brasil, queridos brasileiros, nós, os argentinos, nos unem com um profundo afeto pelo povo brasileiro. São anos de convivência, anos de recebê-los, anos de que vocês nos recebam aqui no Brasil, de cambiar, de trocar experiências. E esta viagem, na verdade, nós pensamos nela com a empolgação de reconhecer, querido presidente, que tanto o senhor quanto eu, foram eleitos pelos nossos povos porque queriam mudanças, queriam uma mudança de verdade. Uma mudança que leve as nossas sociedades para a frente, mas respeitando os valores centrais, que são viver em democracia, respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades, respeito à cultura do trabalho, a possibilidade de progredir a partir da contribuição de cada um dos nossos cidadãos. Então, hoje de manhã, começamos estas reuniões com esta expectativa e, realmente, o clima que eu acabei de comentar isso na coletiva imprensa foi realmente sensacional. uma, realmente, entulação, entusiasmo, enormes coincidências, sentindo que este é o momento, que é agora o momento que, perante o mundo que nos desafia, como nunca antes nos desafiou, que juntos encontremos de quais lugares nós podemos usar essa inovação tecnológica que o mundo vive, esse avanço das comunicações, para gerar um verdadeiro progresso nos nossos países. De maneira equivocada, nós acreditamos há algumas décadas que, nos fechando, nós protegíamos o crescimento, mas percebemos que isso não funcionou. Aconteceu exatamente o contrário. Os nossos países ficaram atrasados a respeito de outros países da região e nem falar sobre outras regiões do mundo. Mas o bom é que ainda estamos em tempo. Toda a potencialidade que a sociedade brasileira e a nossa têm continuam vigentes. E se nós combinarmos essas potencialidades, eu tenho certeza que encontraremos o caminho do progresso, da inclusão, o caminho do emprego, que todos nós queremos. E respeitando uma coisa fundamental, dizendo a verdade, dizendo a verdade uns aos outros e aqueles que levamos adiante as nossas sociedades, que temos a possibilidade de liderar, dizendo a verdade às pessoas sobre o que deve ser feito, quais são os desafios que devem ser enfrentados para que esse sonho se torne realidade. Estão confiando que esta viagem é o começo de um salto para a frente do Mercosul, salto para a frente da confiança e um vínculo que já era bom e seja ainda melhor do Brasil e do Argentina. Eu peço um brinde para os nossos povos, peço um brinde que confirme que, além de, como o senhor disse hoje, o presidente do futebol, o Brasil, a Argentina, a Argentina e o Brasil estão mais juntos do que nunca. Felicidades. Felicidades. Saúde. Nós acompanhamos, portanto, ao vivo o brinde entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Maurício Macri, em visita oficial ao Brasil. Durante a declaração à imprensa que os dois chefes de Estado fizeram no Palácio do Planalto depois da reunião bilateral, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a abertura comercial, a diminuição das barreiras econômicas e da burocracia entre os dois países, além de ressaltar a parceria estratégica entre Brasil e Argentina. As conversas que tivemos nesta manhã e a que daremos prosseguimento no almoço no Itamaraty foram extremamente produtivas. Tratamos de ampla gama de assuntos, como não poderia deixar de ser, entre dois países com tantos interesses compartilhados. Combate ao crime organizado, defesa, ciência e tecnologia, energia nuclear e dinamização do nosso comércio. As reformas econômicas que o Brasil e a Argentina estão levando adiante são fundamentais para o crescimento sustentado e para revigorar o intercâmbio comercial entre nossos países. A maior parte desse intercâmbio é composta de bens manufaturados de alto valor agregado, que garantem empregos de qualidade em diversos setores. Já o presidente da Argentina, Maurício Macri, disse que este primeiro encontro foi muito positivo e que os dois países seguirão com a parceria estratégica, fortalecendo a segurança, o combate ao tráfico e a corrupção. Esta parceria estratégica ganha impulso com os valores que nós compartilhamos e nós reiteramos hoje, como a democracia e a integração. E se vê na interconexão das nossas economias, que fazem que quando um tenha um bom momento, ajuda o outro, e nós precisamos que os dois tenham bons momentos. O Brasil, o nosso principal sócio comercial, somos o segundo destino dos seus produtos industriais. Temos grandes desenvolvimentos conjuntos na área espacial, nuclear, aeronáutica e cooperação científica e tecnológica. E continuamos, e coincidimos em continuar fortalecendo a nossa cooperação em matéria judiciária, de segurança, de inteligência, com o principal objetivo de que nós estabelecemos e que hoje ativamos e compartilhamos, que é combater o narcotráfico e o crime organizado e a lavagem de ativos. Já durante o almoço oferecido ao presidente argentino no Itamaraty, durante o brinde, o presidente Bolsonaro falou sobre os laços entre os dois países. Estou seguro, senhor presidente, de que começamos a escrever hoje um novo capítulo na história das relações entre Brasil e Argentina. Um capítulo de amizade e cooperação renovadas entre nossos países, para benefício de nossos povos. Seu governo tem agido sob sua liderança de forma decidida para modernizar o Estado argentino, promover maior integração ao mundo e assegurar mais prosperidade ao povo argentino. Pois, também no Brasil, estamos decididos a levar adiante reformas econômicas de envergadura que solte as amarras do nosso crescimento e gere emprego e renda para os brasileiros. Buscamos aqui um Estado eficiente e um setor privado pujante. Buscamos ambiente que favoreça o empreendedor e abertura cada vez maior. Percebo ainda, ao unir o Brasil e a Argentina, a firme determinação em dar combate ao crime organizado. Esse é um mal que angustia as famílias brasileiras, que há muito não toleram os níveis de violência a que o país chegou. Todos os detalhes sobre a visita do presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Brasil, você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!